Música vai animar Jardim do Calvário, em Penafiel. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. No próximo domingo à tarde, o cureto do Jardim do Calvário, em Penafiel, vai acolher um concerto protagonizado pelos chulistas da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, uma orquestra que nasceu em 2007. Esta é mais uma iniciativa do programa Sentir o Verão, em Penafiel. Este sábado realiza-se o primeiro convívio motorizado de croca no Conselho de Penafiel. Esta é uma iniciativa levada a cabo pela Associação Cultural de Croca e também pelo Croca Chassos. Também no sábado, à tarde, vai ser inaugurado em Lausada o Parque de Voleibol no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, um momento onde será também revelado qual o projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2024. A GNR deteve um homem de 38 anos por posse de arma proibida no Conselho de Paredes. No âmbito de um furto qualificado que aconteceu no interior de uma confeção, onde foram roubadas várias peças de roupa, avaliadas em cerca de 30 mil euros, a Guarda Nacional Republicana realizou diligências policiais que culminaram na identificação de dois homens de 18 e de 38 anos. O suspeito mais novo, de 18 anos, foi constituído arguído e o mais velho, de 38, foi detido. Uns dias depois, a GNR deteve um outro homem, de 32 anos, por tráfico de droga e posse de arma proibida também no Conselho de Paredes. No domingo de manhã, o Parque Urbano de Passos de Ferreira vai ser palco de mais um encontro de carros clássicos e desportivos. Desta vez, o destaque vão ser os carros clássicos descapotáveis. Amarante tem dois novos equipamentos no espaço multifuncional do Rocio, um parque infantil e um parque canino. As novas infraestruturas, destinadas a promover o lazer e o bem-estar de famílias e de animais de estimação, foram inauguradas na passada semana. Ontem de manhã, um bebê de 15 meses foi encontrado no interior de um carro que se encontrava estacionado no parque de estacionamento de uma empresa de Sendim, no Conselho de Felgueiras. Ao que parece, o pai ter se há esquecido da criança, que esteve três horas no interior da viatura. O bebê foi hospitalizado no Hospital Padre Américo, está bem de saúde e deverá ter alta durante o dia de hoje. A terminar, a notícia de que dia 22 de setembro realiza-se em Anced, no Conselho de Baião, o Grande Prémio de Atletismo ou a Prova da Bengala, como é mais conhecida. Esta prova já tem 25 anos e reúne desporto, cultura, património, lazer, convívio e gastronomia. Notícias da região, também disponíveis em Rádio Clube IvanPenafiel.pt e no Facebook.